Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentado no canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera Dessa vez aqui galera eu estou trazendo aqui um vídeo pós comentado galera para postar esta partida que está de fundo aí para vocês que foi o meu primeiro 50 mais kills no Team Deathmatch né galera Fiquei 51 barra 6 eu estava jogando com o meu parceiro Charlie e com o Fernando nessa partida eu tinha outro parceiro também foi o Bar Gameplay Dicas de Notícias Que estava também jogando com nós mas infelizmente nessa partida ele não estava e consegui pegar os 50 mais aí cara minha primeira vez que eu consegui pegar Várias vezes eu já consegui 49, 48, 45 mais 50 mais foi a primeira vez galera Agora está até mais fácil né de pegar 50 mais aí no TDM já que agora está indo até 100 pontos mas normalmente os teammates cara rouba muita kill gurizada Felizmente nessa partida aí vocês vão ver no final cara que eu não tive nenhuma assist cara então eu consegui matar aí Bastante e a galera acabou não roubando minhas kills Nessa partida eu acabei soltando dois reps né gurizada que foi o que ajudou bastante a matar Confesso para vocês que tinha uns cara meio ruimzinho no outro lado mas a partida não estava sempre assim galera Na verdade os cara os cara bom estava no outro time só que eles saíram da partida antes de começar cara eu sei que foi a realidade Aí eu dei um pouco de sorte né que caiu esses cara aí level baixos e eu consegui matar bastante Então está aí galera está aí registrado aí o meu primeiro 50 mais aí para vocês Espero que vocês tenham gostado se vocês gostar já sabe deixa aquele like o favorito para ajudar a divulgação do vídeo e do canal E me deixa um comentário que vocês acharam dessa partida aí beleza Eu estava jogando aí de Manowar tá galera eu estava tentando pegar gold aí Inclusive galera hoje de manhã eu postei um vídeo aí da nossa série que eu vou estar iniciando em busca da Dark Matter Então se você não viu dê uma conferida aí no canal beleza Bom galera eu vou deixar vocês com o resto da gameplay eu não vou colocar a música de fundo Vou deixar vocês aí se vocês quiserem assistir como que eu me movimentei Hora que eu soltei os reps e tals assiste aí até o final Lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez no meu canal Não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Para ajudar demais cara no crescimento do canal E também para ficar por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês Gameplay, dica de classe, tutoriais de camuflagem, live stream, supply drop, opening E do vídeo e dos demais codes também Só lembrando outra coisa galera que amanhã vou gravar um vídeo de BO2 Estou devendo para vocês amanhã certeza que eu vou gravar galera Vou tentar gravar aí para vocês Só uma coisa que eu queria constar galera que também eu estava jogando com 3 barras nessa sala Sempre quando não é servidor dedicado a minha conexão fica 3 barras Porque você sabe que é uma bosta Estava com dificuldade 3 barras mas consegui matar bem aí Então fiquem aí com o resto da gameplay Beleza gurizada? Então vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Vant vindo Vant R a caminho Vant vindo Vantar Ataque a lâmpada, espera. 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 A lâmpada, espera.